Esse é o canal da Karine Ribeiro. Então, gente, eu já escolhi já esse layout, assim, que é contra a luz, porque a janela tá na minha frente, já pra mostrar, porque o tom vermelho tem assim, né? O tom vermelho, ele muda conforme a luz. Igual, agora tá mais escuro, porque eu vou explicar direitinho o que que eu fiz. Eu queria mostrar pra vocês como eu tô fazendo a minha hidratação, os cuidados do cabelo e tudo. Eu já agora, de começo, agora é a minha primeira hidratação reconstrutora que eu vou fazer. Antes de bolar um plano de como cuidar do cabelo, eu pesquisei bastante, gente, eu li muito sobre o assunto, li sobre produtos, li sobre várias coisas. Então, assim, resolvi já fazer um vídeo pra vocês de como eu vou fazer essa hidratação reconstrutora. Essa é a primeira hidratação que eu tô fazendo depois do tingimento. Deveria ter feito uma hidratação reconstrutora logo após o tingimento, mas eu não fiz. Aí eu esperei. Eu, no momento, não tô lavando o cabelo. Eu vou explicar direitinho como funciona esse negócio de lavar o cabelo e mostrar os outros produtos num outro vídeo. Agora eu vou explicar realmente só a hidratação reconstrutora e como eu faço a hidratação reconstrutora. Agora é de tarde. É de dia e minha gata tá aqui embaixo meando, então vocês vão escutar um miadinho dela. Agora é de tarde e eu geralmente lavo o cabelo durante a noite. Tipo lá por umas... quando eu volto da academia. Então, quando eu volto da academia, porque eu vou pra academia de noite. Então, quando eu volto da academia, eu tomo um banho e é quando eu lavo o cabelo. Como hoje eu vou fazer a hidratação reconstrutora, eu, agora de tarde, eu passei óleo de coco nele no cabelo. Então, ele tá, ó, bem oleosinho, né? Não sei se dá pra vocês verem. Ele tá bem oleoso, porque eu passei óleo de coco. Eu tenho... eu já falei pra vocês que eu compro óleo de coco de balde. Então, eu deixo... eu compro... eu tenho esse potinho aqui no meu banheiro. Então, eu encho com óleo de coco. Então, agora de tarde, eu passei óleo de coco em todo o cabelo. Ó, já tá terminando. Então, eu passo na mão e passo bastante e não passo na... na... na raiz, né? Então, eu passei óleo de coco e eu sempre usei no meu cabelo. Tem gente que tem cabelo muito oleoso que não pode usar óleo de coco, né, gente? Por razões óbvias. Mas o meu cabelo é tranquilo. Eu sempre gostei de usar óleo de coco. Então, tá. Então, agora de tarde, eu passei óleo de coco tomando cuidado. Tipo, uns dois, três dedos da raiz, assim. Até quatro, na verdade. Eu passei uns quatro dedos da raiz e passei até as pontas o óleo de coco. E vou ficar com esse óleo de coco até... de noite. Então, eu vou pra academia com esse cabelo, assim, oleoso. Vou pra academia com esse cabelo oleoso. E quando eu voltar da academia, eu mostro pra vocês qual vai ser a misturinha que eu vou fazer pra fazer hidratação reconstrutora, tá, gente? E mostro direitinho como eu vou fazer. Porque depois eu volto da academia, eu tenho que lavar o cabelo, lavar bem com shampoo. Aí depois sair, né? No caso, sair do banho. secar o cabelo. Eu, como não uso secador, eu vou deixar secar... secar naturalmente. Então, eu vou esperar aí uma hora, uma hora e meia pra secar um pouco. Não precisa estar completamente seco pra fazer hidratação, mas não pode estar muito encharcado. Então, eu vou voltar da academia, vou tomar o meu banho. Não sei se eu vou tomar meu banho mesmo, né? Porque eu só vou... Eu vou, acho que é só usar o shampoo. Talvez eu tome um banho e daí eu lavo com o shampoo. Vou lavar duas vezes pra que tire todo o óleo de coco. Quero que tire bem e limpe bem. Pra que as cutículas do meu cabelo fiquem abertas com o shampoo. E o shampoo abre as cutículas. Então, eu vou lavar bem duas vezes com o shampoo. Eu agora estou usando o TSM, que é pra cabelos tingidos. Mostro depois pra vocês. Mas pretendo mudar depois. Mas enfim, então eu vou lavar bem o cabelo de noite. Vou passar todo esse tempo com o cabelo com o óleo de coco. Todo esse tempo. E de noite eu lavo com o shampoo duas vezes e espero secar. Depois que esperar secar, aí eu vou passar a hidratação e construtora que eu mostro pra vocês direitinho todas as coisas que eu vou misturar. Tá bom? Até daqui a pouco. Oi gente, então já tá noite. Eu cheguei da academia por volta das 10 da noite. Agora são 11 horas, 11h20. E eu cheguei da academia às 10. Eu lavei o cabelo, tirei todo o resíduo de óleo de coco que tinha. Eu lavei o cabelo com esse shampoo da Tricemay. Que é o novo, o blindagem platino. Ó. Eu usei esse. Por enquanto eu tô usando esse. Mas eu não sei se eu vou continuar. Enfim, eu usei só o shampoo. Passei duas vezes. Lavei uma vez. Bem, essa primeira vez não sai espuma. Porque ele vai sair mais realmente o resíduo e a sujeira. Mesmo que você não passe óleo de coco. É, a primeira lavada que você dá, ele sai a sujeira dele primeiro. Então ele não espuma. E daí a segunda lavada que você dá, lava bem, né? E enxágua. A segunda vez que você lava, a segunda espuma bastante. Porque já saiu bastante o resíduo. Então agora só tá dando mesmo uma limpeza mais profunda. Então fiz duas lavadas com esse aqui. Sequei o cabelo com a toalha e esperei secar um pouco. Não passei condicionador, não passei nada. Agora eu vou fazer a máscara de reconstrução. Que é o que eu vou fazer agora, né? Esperei um pouquinho pra ele secar um pouco. Eu tirei, deixei ele secar naturalmente. E por isso que eu demorei essa... Demorei uma hora mais ou menos pra fazer agora essa máscara, tá? A partir do momento que eu saí do banho, né? Que eu tinha lavado, saí do banho. Demorei mais ou menos uma hora pra secar um pouco. E agora eu vou fazer a máscara. Enfim, pra fazer a máscara de reconstrução, eu vou usar mais ou menos uma colher do Morte Súbita. Esse Morte Súbita é o do Lola Cosmetics. Apesar dele dizer que é uma máscara de hidratação, ele na verdade é uma máscara de super hidratação. E os componentes dele é de uma máscara reconstrutora. Não é de uma máscara de hidratação comum. Então, assim, ele tem os componentes fortes. Que realmente hidrata bastante. Então, assim, eu vou testar. É a primeira vez que eu tô fazendo, né? Eu vou testar ele. Mas pelo que eu vi, assim, por tudo que eu pesquisei, é super bom. Então, é mais ou menos duas colheres. Eu falei, uma? Não, são mais ou menos duas colheres dele que eu vou usar. Vou usar uma espátula. E esse potinho. É... Ó, vou misturar mais ou menos duas colheres, tá? Ó. Duas colheres. Tá? Misturei. Vou colocar... Assim, pra fazer a máscara reconstrutora, eu uso... Você pode usar ampolas, né? Tem que usar ampolinhas. Eu vou usar só duas. Tem gente que usa três. Eu vou usar só duas. Você, na verdade, pode escolher as ampolas que você quiser. É... A única ampola que eu acho que é importante, se você vai fazer uma máscara de reconstrução, é a de reconstrução, né? Que é essa aqui, ó. Na verdade, não precisa ser dessa marca, né? Mas eu acho importante que uma ampolinha seja de reconstrução capilar. As outras... A outra, no caso, eu vou usar só duas, né? Eu escolhi brilho cristal. Mas você pode usar mais uma, né? Ou mais duas, se você quiser. Tem gente que usa... Usa três ampolinhas, né? Em cada hidratação. E depois, eu vou misturar aqui direitinho. E daí, depois... Peraí, que eu vou primeiro passar aqui. Pra vocês verem. Eu não vou usar ela toda. Porque ela é bastantinho. Disco. Bem, então eu já pus as ampolinhas e pus o cremezinho morte súbita. Outra coisa que eu vou usar nessa minha hidratação é... É... Um pouquinho de tonalizante. Opa! É um pouquinho de tonalizante. Eu vou usar... Vou usar o Moulin Rouge. Ó. Também do Lola. Vou usar uma colher do Moulin Rouge. Pra... Pra... Enfim, pra dar um up na cor, tá? Então, assim, mesmo que seja uma... Mascarinha reconstrutora. Ainda assim, eu vou dar um upzinho na cor. Até porque... Ó. E assim ficou a misturinha. Ó. O Moulin Rouge é super vermelho. E é assim que eu vou começar a fazer... Todas as minhas... Mascarazinhas. As minhas... Hidratações... Reconstrutores. Depois, provavelmente na semana que vem, eu vou fazer uma hidratação... Na próxima vez, né? Que eu vou fazer hidrata... Que eu vou lavar o cabelo. Eu vou fazer uma hidratação... Normal. De nutrição. Uma hidratação nutritiva. Né? Que fala. Aí eu mostro pra vocês também como que eu vou fazer a hidratação nutritiva. Gente, não tá aparecendo direito o tom no meu cabelo. Porque tá super escuro aqui. Porque já é noite, né? Ó. Ficou assim, então. O creminho. Peraí. Deixa eu tirar tudo e misturar bem. Ó. Então, revisando. Eu usei duas colherinhas de Motsu. E tá desse do Lola. Uma colher do... Do Moulin Rouge. Do meu vermelho, né? E duas ampolinhas. Não usei as ampolinhas inteiras. Porque são bem grandinhas, sabe? Eu usei meio que a metade de cada uma. E é isso. Agora eu vou fazer... Eu vou dividir o cabelo em mechas. E vou passar com... Com a... O pincelzinho. Eu uso o pincel, tá? Então, vamos lá. Não sei se dá pra ver super bem. Eu vou afastar vocês um pouquinho. Enfim, já vou tirar uma mecha aqui, já. Que daí eu já vou fazendo. Acho que não vou amarrar. Bem. Vamos lá. Vocês estão me enxergando? É... A máscara, gente, não começa nunca, assim, Dá a raizinha, gente. Sempre... Né? Fica um pouquinho... Ó. Tá. Então, gente. Me preparei melhor agora. Estou mostrando pra vocês. Agora eu não terminei ainda. Mas eu estou mostrando que eu me preparei melhor. Porque, na verdade... Eu não me dei conta... Que... O... O Moulin Rouge fosse... É... Manchar a mão do jeito que manchou. Então... Mas assim, gente. É a primeira vez que eu estou fazendo, tá? Assim, eu sei muito a técnica, assim, sabe? Tipo... O porquê das coisas. O porquê da quantidade. E como que faz, tecnicamente falando, sabe? Porque eu pesquisei e estudei bastante antes de... Fiz a minha lição de casa, né, gente? Mas, ainda assim, é a primeira vez que eu faço. Então, alguns detalhezinhos... Então, alguns detalhezinhos... A gente se esquece. Né? Normal. Tá. Então, você vai pintando... Pintando. Não é pintando. É praticamente... É um... Pintar, reconstruir, né? É... Porque eu estou usando... Estou fazendo a hidratação reconstrutora. Mas, ao mesmo tempo... Eu também estou dando um up na minha corzinha. Né? Para que a minha cor não fique... Esquecida. Então, assim... Se você não vai... Ou não tem o cabelo vermelho, né? E tem um outro tipo de cabelo. E quer fazer a... A reconstrutora. É o mesmo esquema, porém... Daí, sem o... A máscara, né? A tonalizante que eu usei do Lola. Sem essa máscara vermelha que eu usei por último. Né? Essa amarela. Porque essa é a máscara tonalizante para o meu cabelo. Para o vermelho. Você também... O Lola Cosmetics... Eu... É a primeira... Foi o que eu falei. É a primeira vez que eu estou usando. Mas eu ouvi falar muito bem dele. Da... De todos os produtos dele, sabe? E... E parece que tem para cabelos pretos. Tem para cabelos pretos. Tem para cabelos loiros. Então, assim... Se você, às vezes, quiser fazer... E dar um lápis na sua cor. E usar, daí, uma mascarinha, daí, da sua cor, né? Porque, às vezes... Quer usar uma máscara para cabelos loiros? Ou uma máscara para cabelo escuro? Também está valendo. Né? Então, tá, gente. Agora sim. Eu vou embora. E daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado. Então, gente. Terminei. Mostrei para vocês, né? Que eu usei luva. Usei mais coisas. Porque de prima eu não estava com luva. Não estava com nada. Aí, resolvi colocar luva. É... Revisando, então. Eu usei o shampoo, né? Igual eu tinha falado no primeiro... É... No primeiro videozinho. Eu tinha colocado de tarde o óleo de coco. Fiquei a tarde toda com óleo de coco. Voltei da academia agora à noite. Lavei duas vezes com esse shampoo. O que acontece? O shampoo abre as cutículas do cabelo. Então, eu lavei duas vezes para abrir bem a cutícula. Quando eu lavei e enxaguei do shampoo, eu enxago com água morninha de morda para quentinha. Porque essa água morninha ajuda a abrir as cutículas do cabelo. Então, eu lavei bem. Esperei secar um tempo. Porque não dá... Não é muito bacana passar a máscara de reconstrução ou hidratação. Ou qualquer coisa que você vai fazer com o cabelo molhado, muito enxarcado. Então, eu dei um tempo para ele secar um pouco. E daí eu fiz a minha mascarinha de reconstrução. Que eu usei o mordo súbito a duas colheres. Como o meu cabelo é vermelho, eu também usei um tonalizante, que é o Moulin Rouge. Usei uma colher de tonalizante Moulin Rouge. E usei duas ampolas. Sendo que uma delas eu usei de reconstrução. Eu acho que é a básica. Se você vai fazer uma hidratação de reconstrução, você tem que usar uma ampola de reconstrução. Você pode pôr três ampolinhas. Aí a segunda e a terceira é você que sabe qual que você quer. Eu usei duas só. A reconstrução e uma de brilho, metade. Na verdade, nem a metade. Usei só um pouco da de brilho. E, enfim, fiz essa misturinha. Passei por mechas. Depois das mechas, eu passei em tudo. Massagei bastante, gente. Para poder espalhar bem. E agora eu prendi ele com o próprio cabelo. E vou colocar uma toquinha térmica. E vou esperar 30, 40 minutos. Depois de 30, 40 minutos, eu não vou depois mostrar o resultado final. Eu vou mostrar e gravar amanhã o resultado final. Para que vocês vejam até a cor também. Ele vai provavelmente dar uma mudancinha na cor. Um up na cor no vermelho. Porque eu usei o tonalizante. Então, eu vou deixar para gravar para vocês amanhã. Como ficou o cabelo. Eu agora vou, então, ficar 30 minutos com a touca. De 30 a 40... Nossa, que lindo. Parece um ET. De 30 a 40 minutos com essa touca. Depois, para lavar, você usa o condicionador. Que você usa normalmente, da sua preferência. Eu vou usar o mesmo da Treceme, que é o conjuntinho do shampoo. Vou usar esse aqui. Lembrando que o condicionador, eu normalmente coloco ampolinhas. Então, ele tem umas três ampolinhas. Esse condicionador, se não me engano, tem geleia real. E mais umas duas. Que eu coloquei, eu misturo. Todo o condicionador que eu uso, eu coloco ampolinha. Então, esse também tem ampolinha. Tá? Então, misturei. Então, agora é só. Depois de 30 a 45 minutos, eu lavo. Lavo bem. Enxago bem. E fecho as cutículas com o condicionador. Porque daí, o condicionador, ele finaliza e fecha a cutícula. E é assim que eu faço a máscara de reconstrução. Espero que vocês gostem. Amanhã eu mostro o resultado para vocês, tá? Beijo. Tchau. Oi, gente. Então, é isso. É um dia após a hidratação, né? Que eu mostrei para vocês. Que eu fiz a hidratação. Um dia após. E tá aí. Ficou super mais hidratado. É assim... Nossa, eu sinto a diferença. E eu fiquei meio com medo que ele ficasse pesado. Mas ele não ficou pesado. Porque eu usei bastante coisa, né? De hidratação. Mas ele não ficou pesado. Ele ficou gostoso. Ele ficou leve. E como eu não uso, gente. Ele tá meio assim, irregular. Porque na verdade eu não gosto de usar. Não gosto de fazer chapinha. Não gosto de fazer, sabe? Nada assim artificial no meu cabelo. Eu realmente não gosto. Talvez eu vá querer comprar um secador. Porque eu vi que... Que tipo... Às vezes eu preciso do meu cabelo seco. Pra fazer alguma coisa. Ou pra, né? Dar uma... Enfim. Uma moldada nele. Assim. Um cabelo seco. Desculpa o barulho. Mas enfim. Talvez eu compre um secador. Mas assim. Eu não curto esse negócio de chapinha. Eu detesto meu cabelo liso demais. Eu gosto do meu cabelo assim. Meio assim. Então... Então tá aí o resultado, gente. Olha só. Ele ficou bem bacana. Eu não penteei agora. Antes de vir mostrar pra vocês. Desculpa. Eu na verdade não costumo pentear ele muito. Eu penteio ele de manhã só. E daí deixo. E agora que o meu cabelo tá pintado assim. Eu tô evitando usar... É... Eu usava muito maria chiquinha assim, sabe? E eu tô evitando usar isso. Porque eu sei que quebra. Então... Eu tô evitando. Mas é isso, gente. Ó. A cor ficou bacana. Deu uma reavivada assim. Deu um... Um... Um tom meio pink assim. Pro meu cabelo que já era. Na verdade ficou... Ficou legal. Assim. Não desbotou. E... E enfim. Eu super recomendo essa... Essa hidratação reconstrutora. E eu vou fazer uma semana reconstrutora. Uma semana hidratação normal, nutritiva. Por que uma semana? Na verdade não vai dar uma semana. Porque vai ser toda vez que eu vou lavar. Eu lavo ele... Aí... Eu vou explicar direitinho. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu lavo aí ele tipo de uns quatro, cinco dias. De quatro em quatro. Cinco dias quando eu consigo... Assim. Quando eu vejo que ele não... Que eu consigo segurar. Eu seguro ele o máximo pra não lavar agora. Por causa do vermelho. Pra ele não desbotar. Então... Mas é isso. Então... Mas cada vez que eu for lavar. Eu vou fazer uma hidratação. Essa que eu mostrei pra vocês. É a reconstrutora. E a próxima que eu for fazer. Que vai ser a hidratação nutritiva. Eu também vou gravar pra vocês verem. Vou gravar os produtos que eu tô usando. Gostei muito. Foi a primeira vez que eu usei morte súbita. Gostei bastante. E... Também foi a primeira vez que eu usei o... O tonalizante Mulan Rouge. Também tô gostando. Vamos ver agora... O quanto ele dura, né? Aqui diz que dura bastante. Dura três lavadas. Mas enfim... Não vai chegar tanto de qualquer maneira, né? Mas é isso, gente. E... E é esse o resultado. Esse é o mais... O máximo claro que eu consigo mostrar pra vocês. No meu cabelo. É... Sentar do lado de fora da casa, né? Eu tô do lado aqui de uma... De uma janela. Então esse é o... É o máximo que eu consigo mostrar pra vocês. O tom direitinho. Sentar do lado de fora da casa. Eu particularmente gostei muito desse... Tom de vermelho. E pretendo manter ele. Vou fazer um videozinho também sobre... Na verdade, acho que eu já fiz. Quando esse vídeo for pro ar. Eu já fiz um. Que eu... Que eu vou explicar direitinho o que que eu usei. As tintas que eu usei. E tudo mais. É... Mas enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Qualquer coisa comenta. E dá um like no vídeo. E subscreve se você não se inscreveu, por favor. Beijo, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Esse é o canal da Karine Ribeiro. É o canal da Karine Ribeiro. É o canal da Karine Ribeiro. E eu vou... Obrigado. Eu vou... Se inscreva. Eu vou... E aí...